Esteve ontem em Ribeirão Preto o deputado federal pelo Partido Novo Vinícius Poit, ele que também é pré-candidato a governador de São Paulo. O político esteve na Câmara, onde foi recebido por apoiadores e ouviu sugestões. A política tem que ser feita mais para as pessoas e não política para político, e sim para o Ribeirão Pretano. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Fiz uma gênero em São Joaquim da Barra, a gente está aqui hoje em Ribeirão, passei lá na Fé USP no Caiapós.